Oi, 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 amores de Cris! Tudo bem com vocês, gente? Tô aqui no trabalho, vocês já repararam assim que quando eu tô aqui eu fico toda hora olhando pra lá, né? Mas é porque tem uma porta de vidro e ela tá fechada, então eu fico olhando pra ver se a cliente chega. Então eu fico falando com vocês e olhando pra lá, falando com vocês e olhando pra lá. Gente, hoje eu vim aqui, assim, pra agradecer. Hoje, assim, é uma mensagem de agradecimento a todo mundo, tá bom? Eu recebi, assim, inúmeros e-mails e eu ainda tô lendo, inúmeras mensagens, muita gente, assim, sentindo, né? Chorando junto com a Cris, então hoje eu vim aqui sorrindo, sorrindo. Hoje eu acordei, eu tomei um banho, lavei cabelo, aí eu coloquei uma roupinha pra me sentir melhor, coloquei até um brinco comprido, gente, olha. Bonitinho, né? Ele é comprido, mas ele é delicado e ele tem uma pérola na ponta. Então me arrumei, vim pra cá trabalhar hoje e senti, assim, um desejo no coração de agradecer a todo mundo. Eu venho aqui agradecer a todo mundo, todo mundo, gente. Muito obrigada. Eu tava vendo, assim, eu pedi pro meu marido, né, filtrar as mensagens ruins das pessoas que deixaram, assim, mensagens ruins. Gente, num universo de quase 50 mil inscritos, não dá 100 pessoas. E, assim, a maioria é fake. Muita gente vem do próprio casal aí. Eles criaram muitos fakes aqui no canal pra tá realmente prejudicando o canal. Mas esse canal é de Deus, é uma bênção. A minha vida, a vida da minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo. E a nossa alegria vem do alto, vem do Senhor, né? Então, eu sei que isso tudo, gente, vai se resolver, tá bom? Como eu já tinha comentado com vocês, a minha família, ela vem, assim, passando, assim, vamos colocar aí por um deserto, há sete anos, né? Então, quando a gente achava que ia melhorar, a coisa dava uma pioradinha, a gente vinha, vinha, vinha. E a gente agora chegou, assim, no fundo, né? No fundo, realmente, naquele lugar, assim, que a gente tem um particular com Deus, sabe como é que é? Sabe quando a gente chega naquele lugar que a gente fala, assim, aqui não tem mais pra onde ir? Pior que isso não pode ficar. Então, foi assim. Então, assim, Deus, Ele me derramou uma alegria, uma tranquilidade. O que, assim, me comoveu muito foi o amor de vocês por mim, pela minha família. Muito obrigada. É, vocês choraram junto comigo e vocês vão sorrir junto comigo. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que daqui pra frente, gente, eu profetizo isso. É, que vai ser vitória. E teve muita gente me mandando e-mail que tá passando no vale junto com a Cris. É, me contaram problemas, né? Me contaram, assim, o que tão passando também. E eu profetizo na vida de vocês também. Que esse vale chegou ao fim. Que a gente não vai entrar em 2018 da maneira como nós quase terminamos. Tá bom? Tudo vai se transformar. Eis que tudo se fez novo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio nisso porque eu sirvo a um Deus verdadeiro. Eu verdadeiramente procuro seguir o exemplo de Cristo, tá? Eu e a minha família. Então, isso tudo veio, é, por algum objetivo que a gente já combinou. A gente já conversou sobre isso, né? E que a gente lá no fundo, lá na frente, a gente vai entender. Hoje a gente não pode, pode não entender, mas a gente vai entender. Então, é, fiquei triste, fiquei, fiquei abalada, fiquei. Tô tomando medicação, estou. Mas eu decidi passar na prova dando glória. Sabe aquela história de que a gente tem que, já tá ruim mesmo. Você tem duas alternativas, né? Ou ficar chorando, se lamentando, ou levantar e falar, Senhor, é contigo. Ó, o Senhor tá vendo o que tá acontecendo, o Senhor tá vendo que eu não fiz nada pra merecer isso. Mas amém, mas vamos, já que o Senhor permitiu, passa comigo agora. E vai ter, vai ter horas que eu não vou conseguir andar, por favor, Jesus, me pega no colo. E ele vai pegar. Então, é isso que eu vim falar aqui pra vocês hoje, amores de Cris, tá bom? Que a nossa alegria tem que vir do Senhor. E Deus, ele, ele, ele é o Pai amoroso. Ele chora junto com a gente, mas a gente precisa aprender algumas coisas. E eu aprendi muito, muito, gente, muito, tá? Eu quero deixar aqui uma palavra pra vocês, que Deus hoje falou ao meu coração. É uma palavra, assim, de amor mesmo, tá? Pra gente amar, amar. Gente, eu aprendi tanto com isso tudo, tanto. Eu não vou deixar de amar o próximo, eu não vou deixar de ajudar o próximo, tá bom? Eu vi, assim, muitas demonstrações de amor comigo e com minha família aqui esses últimos dias. Eu não vou deixar isso endurecer meu coração. Só que isso me deixou mais atenta, tá bom? E uma coisa que eu queria falar pra vocês. Esse ano de 2017, gente, foi um ano, assim, muito importante na minha vida e na vida da minha família. Deus, ele nos, assim, nos ensinou grandes coisas. Nós tivemos grandes lições, tá bom? Eu achava, assim, que a pessoa quando falava assim, Ah, eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou levita, eu sirvo a Deus, já era uma pessoa santa. Já era uma pessoa que procurava fazer, assim, o bem, né? Não tinha ganância, não tinha interesse. E eu vi que não é assim. Inclusive, essas pessoas, são pessoas, tem algumas dessas pessoas que são maquiavélicas, viu? Que planejam o mal, sim. Que são interesseiras, que eles não veem a obra do Senhor. Eles veem isso aqui, ó. Tá bom? Então, eu entendo a revolta de muitas pessoas aqui desse canal. Realmente, assim, tá muito complicado. Mas não vamos perder o foco que é Jesus, gente, tá? Isso tudo tá na Bíblia, que o amor esfriaria, entendeu? Que muitos falariam que vinham em nome do Senhor e não vinham, entendeu? Então, tem muita gente falando aí que serve a Deus, que não serve, tá? Vamos buscar Jesus Cristo, tá? Independente de religião. Eu já falei isso aqui pra vocês. Porque religião, gente... Religião hoje virou um câncer. Desculpa me falar, mas virou... Desculpa eu falar pra vocês, mas a religião virou um câncer, uma coisa ruim. Ela separou pessoas. Separou. Eu vivi isso na pele. Hoje, assim, quem é de uma determinada congregação, não aceita o outro. Então, as igrejas entre si, elas acham que umas são melhores que a outra. E não existe isso, né? O que existe é a gente procurar fazer o bem, a gente procurar fazer o que é correto, a gente procurar ser justo, tá bom? Então, independente de igreja. Tem muita gente me perguntando, Cris, qual é a igreja que você vai? Gente, hoje eu não vou à igreja nenhuma. Eu me decepcionei esse ano com muitas pessoas. Eu vi muitas coisas erradas. Claro que a gente deve olhar pro alto. Só que a gente tem que procurar ser conduzido por pessoas. Ter pessoas de exemplo que realmente façam bem. Que não sejam gananciosas. Que não sejam interesseiras, né? E eu ainda não achei, gente. Então, assim, a gente adora a Deus em casa. A gente faz a Santa Ceia em casa. A gente faz culto em casa. Pode ser eu, meu marido e minha filha. Mas a gente adora o Senhor no nosso lar. Porque ali verdadeiramente nós estamos adorando, tá? Então é isso que eu deixo pra vocês. Se vocês não estão bem, se o coração de vocês tá fechado em algum lugar, ora a Deus, conversa com Deus. O importante é não deixar de adorar o Senhor. O importante é não deixar de fazer o bem a Deus. Independente de onde você esteja, tá? Então eu deixo isso assim pra vocês. Pra vocês refletirem que Deus não tá num determinado lugar. Deus tá no nosso coração. Deus, ele tem que permear a nossa vida, o nosso trabalho. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que consagrar o Senhor. Tá bom? Então não existe isso de, ah, fulano é mais santo do que ciclano. Não existe isso. Eu já vi muita gente com a saia lá no pé e com a língua mais comprida que a saia, tá? Então não tem nada a ver isso. Santidade não tá no tamanho da sala, da saia, não tá no tamanho do cabelo, não tá se você deixa de usar uma maquiagem. Nada disso, gente. Nada disso, tá bom? Santidade tá no seu coração com o Senhor. E quando você tem verdadeiramente uma vida com Cristo, o Espírito Santo vai te incomodar. Se você for colocar uma maquiagem muito carregada, ou se você for colocar uma roupa muito deportada, muito insinuante, o Espírito Santo vai te incomodar. Então assim, quem tem verdadeiramente o Espírito Santo na sua vida, eles andam com o Espírito Santo. E quando eles vão fazer alguma coisa que não é de acordo com Jesus, com os conceitos, com o que Deus quer pra vida da gente, a gente se incomoda, né? Então eu vim falar hoje com vocês, gente, porque é algo assim que eu tava aqui pensando, sabe? E era algo assim que ficava me incomodando. Como? Eu assim, eu não tô indo em nenhuma igreja, meu Deus do céu. Sabe, será que o problema tá nas igrejas ou tá na minha família, né? Mas não, gente, o problema não é da minha família. Sabe qual é o problema? Que a gente verdadeiramente, a gente quer tá junto de pessoas honestas, de pessoas que realmente servem a Deus. De pessoas que façam a obra de Deus pra encher o céu, não encher o bolso, tá bom? Então essa é a diferença. Então eu deixo essa palavra aqui pra vocês. Façam a obra de Deus, tá? Façam o que é certo. Mesmo que vocês sejam apedrejados, façam o que é certo. Porque tudo que tá na Bíblia, todas as profecias estão se cumprindo, tá? Então, ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Jesus Cristo. Que assim, Deus abençoe esse mês de dezembro, né? Que nós acabamos de entrar no mês de dezembro. Que Deus abençoe esse mês. Que 2018 seja um mês, um ano assim, abençoado, tá? A Cris ama muito vocês. Vocês são muito especiais aqui nesse canal. Muito obrigada aos novos inscritos. Sejam bem-vindos, gente. A gente tá quase batendo 50 mil. Eu vou fazer uma live pra vocês. Eu acho que no próximo final de semana que eu acho que a gente já vai tá beirando os 50 mil. E a gente vai fazer uma live especial. Então, o que que eu quero saber? Se é melhor sábado ou domingo e o horário pra fazer essa live. Porque eu quero todo mundo aqui no canal, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Jesus. E um, e dois, e três. Fui!